Isaac Heleno da Cruz, mais conhecido no submundo do crime como Rivotril, um criminoso temido e cruel na região. Sua personalidade era agressiva e letal contra seus inimigos. Durante a noite de ontem, em um confronto de gangues rivais, a gangue do indivíduo identificado pelo apelido de Rivotril, entrou em confronto com a gangue dos raios. O Sato levou a pior, tombou morto vítima de cinco tiros e na ocasião, infelizmente, uma bala perdida atingiu uma dona de casa, Ana Cláudia de Vasconcelos, de 23 anos. O criminoso ganhou esse apelido porque, além dos entorpecentes que ele consumia, o meliante também gostava de assaltar farmácias e roubar os medicamentos, conhecidos como Rivotril. As farmácias fechadas, a Aline Mendes é triste. Mais de 30 assaltos na farmácia. É, tudo é seis. Pessoal, e como já é de costume, se vocês gostarem do conteúdo, não esquece de curtir e me seguir, tá? Estamos com a meta de bater 40 mil inscritos, então me ajuda aí, beleza? É isso e bora para o vídeo. Em 2013, o criminoso Rivotril cometeu vários crimes na capital potiguar, mais especificamente nas mediações do bairro Mãe Luísa. Suas ações repercutiram bastante na mídia e o meliante era considerado pela polícia como um dos criminosos mais procurados da capital. Um de seus primeiros crimes foi em março de 2013, quando ele e mais três meliantes, após trocar tiros com a polícia, são presos. Acusados de assaltar em granja, no município de São José de Mipibu, na Grande Natal. Entre eles, estava um adolescente, que foi baleado na ação. O criminoso era suspeito de comandar o comércio de entorpecentes na região e mandar matar pelo menos cinco pessoas. Porém, nessa vida de crimes, por mais cruel que o meliante seja, há sempre o rival querendo tomar seu lugar. E com o Rivotril, não era diferente. Seu inimigo, que também comandava uma gangue na cidade, se chamava Anás, e eles estavam em risco de confronto iminente. Então, em outubro de 2013, a gangue do Rivotril entra em confronto com a gangue dos Anás. E nesse combate, Rivotril se é vencedor, tirando a vida do seu rival e causando ainda mais repercussão midiática. Zona Leste de Natal, clima tenso no bairro marcado pela violência. Os moradores e comerciantes do bairro estão amedrontados. Prevalece a lei do silêncio. Mãe Luísa entra para a página policial com 41 mortes durante o período de nove meses do ano de 2013. Os moradores não falam sobre o assunto. A polícia não investiga. O silêncio e o medo tomam conta do bairro. Só começa a situação mesmo. Eles nos matam. Mas, mata dentro de casa, não quer nem saber. Pode ser pai de família. Pode ser o que for, meu amigo. E quando o assunto é violência, Mãe Luísa não é diferente de outros bairros de Natal. Durante a noite de ontem, em um confronto de gangues rivais, a gangue do indivíduo identificado pelo apelido de Rivotril, entrou em confronto com a gangue dos... O jornais levou a pior. Tombou morto, vítima de cinco tiros. E na ocasião, infelizmente, uma bala perdida atingiu a dona de casa, Ana Cláudia de Vasconcelos, de 23 anos. O criminoso já estava no radar da polícia e já tinha pedidos de prisão em aberto contra ele. Porém, a força do Estado só começou a caçar Rivotril com sangue nos olhos quando o corpo de uma de suas supostas vítimas foi encontrado enterrado em um terreno no bairro de Mãe Luísa, na zona leste da cidade. As demais vítimas, de acordo com a polícia, também estariam enterradas no mesmo terreno, que ficava atrás de uma base da polícia militar. A partir daí, a polícia começou uma caçada frenética pelo criminoso nas imediações do bairro Mãe Luísa. As buscas por Rivotril começaram em dezembro de 2013 e várias operações foram realizadas, algumas, inclusive, com o auxílio de helicóptero Potiguar, da Secretaria de Segurança Pública. No dia 25 de dezembro, a polícia militar montou um cerco para capturar o criminoso, mas a operação não atingiu seu objetivo e, durante a operação, a PM utilizou o helicóptero da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Rio Grande do Norte. Já no dia 7 de janeiro, em mais uma ação na tentativa de encontrar o Rivotril, policiais e militares revistaram a casa em Mãe Luísa, que foi apontado como esconderijo dele. Cerca de 100 homens participaram da operação e, no local, foram apreendidos um revólver, coletes e munições para diversos tipos de armamentos. Em uma das investidas da polícia para pegar o criminoso, Rivotril foi atingido e perdeu parte de um dos dedos da mão esquerda. E, por pouco, não foi atingido na cabeça. A bala teria pegado de raspão. O cerco ao criminoso estava se fechando, então Rivotril resolveu falar por telefone com a emissora local. Ele pede para os direitos humanos olharem ao seu lado, pois, segundo ele, estavam acusando de coisas que ele não cometeu. Não, eu só queria que os direitos humanos, o juiz, o promotor olhassem ao meu lado, porque eu sou acusado de coisas que eu não cometei. Eu não sou santo, porque santo foi só Jesus e foi traído até na terra. E outra coisa que eu tenho para dizer, minha família não tem culpa de nada, entendeu? Em outro momento da entrevista, é perguntado ao Meliante se ele vai se entregar e ele responde isso. Porém, apesar do criminoso ter falado que a polícia não queria que ele se entregasse, o tenente que participou das caçadas à Rivotril disse que a ordem era capturá-lo com vida. A polícia em nenhum momento deseja eliminar a vida de ninguém, o que nós desejamos é que o criminoso se entregue, existe uma data de prisão e nós estamos dispostos aqui a negociar. Vou deixar o meu telefone funcional à disposição da reportagem, se por acaso passar para a família ou para o próprio, para que ele possa entrar em contato e dizer o que é que ele deseja, as garantias. Nós vamos garantir a integridade física e repetimos que não queremos em nenhum momento o confronto, seja com quem for e eliminar a vida, seja de quem for. O que a polícia preserva é a lei e a vida. O mais impressionante é que isso tudo dava para ser evitado, pois o Rivotril já tinha sido preso duas vezes, porém a justiça concedeu a varar de soltura ao criminoso. Em 2011, ele foi preso por comércio de entorpecentes e por homicídio. Porém, em 2012, Isaac foi posto em liberdade, por força de alvará judicial. Em abril de 2013, a equipe prendeu o criminoso novamente. Na casa onde ele foi encontrado, tinha armas e entorpecentes. Estavam com ele um travesti e um adolescente, e o travesti assumiu a bronca. Em decorrência disso, Isaac não foi autuado em flagrante, mas como existia um mandado de prisão, ele foi preso novamente. No entanto, o criminoso saiu da cadeia de novo, mais uma vez com a varar de soltura. No dia 10 de fevereiro de 2014, Isaac Heleno da Cruz, de 28 anos, mais conhecido como Rivotril, é preso em uma operação conjunta do 1º Batalhão da Polícia Militar e da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Três mulheres estavam com o meliante e também foram detidas. As prisões aconteceram em um morro de Mãe Luisa, na zona leste da cidade, após uma troca de tiros entre os criminosos e a polícia. A prisão aconteceu nas proximidades de um morro, onde o suspeito estava escondido. Foi uma operação rápida. A equipe entrou no morro, ele assim que viu, atirou contra os agentes e tentou fugir. E na troca de tiros, o suspeito foi baleado perto das nádegas. Foram três tiros. Assim que ele foi atingido, foi realizada a prisão. Com Rivotril, foram encontrados um colete à prova de balas e um revólver, além de algumas poções de entorpecentes e cartelas do medicamento tranquilizante Rivotril. Após ser detido, Rivotril foi encaminhado para o pronto-socorro, Clóvis Sarinho, no bairro do Tirol, em Natal. O criminoso chegou com vários ferimentos e com várias balas alojadas no corpo. Ele passou por várias cirurgias, inclusive, muitas dessas intervenções foram fotografadas por policiais ou pelos próprios funcionários do hospital, que circularam bastante nas redes sociais. E no dia 8 de fevereiro, o Hospital Monsenhor, Valfredo Gurgel, em Natal, confirmou a morte de Rivotril, de 28 anos. Segundo o hospital, ele apresentava um quadro de infecção grave e veio a óbito às 11h30. Acometido por uma infecção generalizada, decorrente do ferimento causado pela perfuração do projétil na parede abdominal. E assim acaba a trajetória do criminoso Rivotril. Pessoal, e esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ficar até o final. E para finalizar, eu irei deixar um recado para vocês. E se vocês quiserem assistir outro conteúdo muito bom do meu canal, eu irei deixar no card o vídeo do criminoso Demi, que foi preso no Caldeirão, uma cadeia muito perigosa do Rio Grande do Norte, dos anos 80 e 90. Porém, esse criminoso não se amedrontou e derrubou muitos inimigos no presídio e até fez parcerias com outros detentos muito perigosos. Assistam, está muito bom, beleza? E se vocês quiserem ler um livro muito bom sobre pistolagem do Nordeste, coronelismo e vingança, eu irei deixar um link do livro Floro Novaes, Herói ou Bandido. É um conteúdo muito bom e fala sobre a trajetória de um dos maiores criminosos que já passou no Nordeste, Floro Novaes. Inclusive, eu tenho até o vídeo dele, beleza? Então, pratiquem a leitura, ele é muito bom. E eu irei deixar outro recado aqui. E se vocês quiserem entender um pouco de como funciona a mente desses criminosos e como eles conseguem fazer esse tipo de crime com tanta frieza e crueldade, eu irei indicar um livro muito bom. O nome é Mentes Perigosas. O link está na descrição. Ele não só fala como esses criminosos conseguem repercutir na sociedade com seus delitos, mas também te ajuda a identificar essas mentes perversas para você ficar longe delas. Então, leia. Está muito bom, beleza? É isso. Um abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.